Olá a todos pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje para dar uma notícia muito bacana para os usuários dos telefones da marca Blue que nem eu, eu tenho um telefone da marca Blue 1 Dash 5.0 e ontem fui agraciado com uma atualização com Android KitKat, a atualização está disponível pela Blue, a Blue anunciou desde o ano passado que estaria disponibilizando a atualização com Android KitKat nos seus aparelhos, nos smartphones intermediários e nos topos de linha, então ela vem fazendo gradativamente e agora foi a vez do meu Dash 5 de ser atualizado, os telefones da Blue que estão recebendo atualização para o Android KitKat são os da linha Life Play, Life 8, Dash 5.5, 5.0, linha Vivo Series, no caso Vivo 4, Neo 4.5, Studio 6 HD e Studio 5.5 esses telefones estão recebendo atualização da versão KitKat, inclusive no site da Blue, eu estou pegando isso aqui de um post do Mobile Expert que traz aqui a mensagem que está no site da Blue, traduzida onde eles dizem o seguinte, queridos fãs da Blue, aqui estão os modelos que estão confirmados para receber atualização para o KitKat, estamos trabalhando nos toques finais e tal então, ontem eu fui agraciado com essa atualização, eu recebi, eu falo que fui agraciado porque de fato eu não esperava que viesse tão logo, veio de repente, bom, vocês podem ver aí, está rodando um Android KitKat, vou mostrar para vocês aqui, tá aí ó, 4.4.2 Android, Android, KitKat, oficial galera, não é nada de hack, é oficial, a Blue mandou, como é que ela vem? Ela vai chegar para você por meio de uma notificação aqui no aparelho, igual os programas normais que pedem para atualizar, beleza? chegar aqui como notificação quando você clica na notificação, ele vai abrir pode fazer esse caminho também, tá? clique em definições, vem cá e a cerca do aparelho ops, perdão vem aqui a cerca do aparelho escolhe aqui a atualização por wi-fi manda verificar atualização se você clicar na notificação já vai direto para cá, você manda verificar a atualização ele vai aparecer a atualização disponível e vai fazer o procedimento pessoal, é simples, tá? é simples, mas tem algumas coisas que precisam levar em consideração tem alguns detalhes que tem que ser levados em consideração primeiro deles é o seguinte foi o que me fez quebrar a cabeça para caramba ontem para conseguir atualizar porque eu estava dando erro toda vez que eu mandava atualizar fazer o download do arquivo é necessário que você tenha um giga de espaço interno disponível tá? tem que ter um giga de espaço interno disponível, ok? normalmente você não tem esse um giga de espaço interno principalmente mas basicamente nas versões que tem 4 gigas de memória interna como é o caso do Blue Dash 5 você não tem um giga de espaço interno porque os programas que você usa vai gerando dados no cache, aquela coisa toda como é que eu faço para poder liberar espaço no cache eu venho aqui em aplicações e vou em um por um limpando o cache removendo o que for possível para o cartão de memória os programas oficiais da Google do Android que não podem ser removidos eu simplesmente vou pegar e vou mandar remover as atualizações aqui ó vai aparecer aqui em cima aqui ó remover atualizações e depois eu limpo os dados é antes de você começar esse processo de liberação de espaço interno na memória interna do aparelho tá? você deve vir aqui no Play Store clica aqui ó aí você vem aqui desculpa aí gente se o telefone tá ficando tentando mostrar o melhor pra vocês vocês vem aqui em definições atualizar automaticamente e marca a primeira opção não atualizar aplicações por que que eu tô falando isso? simples porque se você é você precisa obrigatoriamente estar no Wi-Fi não inventa de fazer atualização do Android por a rede de dados que não faz você precisa estar conectado ao Wi-Fi então diante disso é se você mandar remover as atualizações dos aplicativos nativos do Android vai baixar tudo de novo você vai remover vai baixar vai remover vai atualizar por que se não desativar no Google Play pra não fazer atualizações é isso que vai acontecer que então desativa vem aqui em definições aplicações aplicativos tá e faça a devida limpeza do aparelho tá certo? depois você pega liberou um giga de espaço ok volta aqui vem aqui em atualização por Wi-Fi manda baixar outro ponto extremamente importante o telefone recomenda-se né a Blue recomenda-se atualização que tenha pelo menos 30% de carga da bateria ok ok eu recomendo por experiência própria que se tenha mais eventualidades futuras então por precaução veja se o telefone está totalmente carregado ou se ele tem pelo menos 50% de bateria tá certo? não atualiza com o carregador conectado na tomada ele detecta que tem um carregador e manda você desconectar então não adianta tá? ele não atualiza com o carregador conectado na tomada tá certo? então é isso aí tá? tendo 50% de bateria e estando com o o o 1GB de espaço disponível você vai clicar em download lá no arquivo são 408 MB aproximadamente ele vai baixar ele vai instalar ele vai fazer diversas reinicializações tá? ele deve reiniciar umas duas vezes aí você vai ter o Android 4.4.2 KitKat devidamente instalado no seu telefone ele já traz tudo tá pessoal? ele já traz seus contatos ele traz tudo de volta do jeito que você deixou a única modificação que você vai ver é que a sua tela de trabalho vai vir a padrão como se fosse um telefone novo zero quilômetro tá? que você tivesse acabado de abrir aí você reconfigura aqui né? muda o papel de parede igual eu fiz coloca é os wide get aqui que te interessa e tal esse papel de parede que tá aqui no meu é um vídeo vocês tem a opção de estar colocando o vídeo aqui ó imagem de fundo você pode estar trabalhando com vídeos tá? tem uma porrada de imagem aqui ó além das outras que já tinham no aparelho você tem uma porrada de imagem aqui ó né? as que eu baixei também estão aqui tá? ele não perde nada disso mas um recurso muito bacana que eu tô gostando muito é a possibilidade de colocar vídeo pegar aqui vim aqui no aqui ó papel de parede de edição de vídeo aí vamos pegar um aqui pegar esse aqui selecionar vídeo ajusta e está devidamente aplicado e funcionando vocês estão vendo aí né? tá? e isso é muito bacana porque além dos papéis de parede animados vocês podem estar colocando um vídeo aqui é bem bacana então é isso aí galera eu tô muito satisfeito com esse aparelho tá? muito satisfeito com esse esses aparelhos da linha Blue são muito eficientes esse aparelho nunca me deu problema esse aparelho nunca me deu problema ser sincero pra vocês nunca 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 até o próximo passo agora tá atualizando o o Blue Dash Junior da minha mulher pra colocar um um outro um pouco mais sofisticado porque ela tá trabalhando com artesanato ela é artesã também e ela tá precisando de um equipamento pra fotografar melhor as suas suas peças essas coisas e o telefone com a câmera melhor ajuda muito então estamos trabalhando aí pra poder dar pra ela um um Dash Music tá? e no caso é o Dash 4.0 que também tá incluso aí nessa lista de atualizações beleza? é isso aí gente quem gostou do vídeo clique em gostei quem não se inscreveu no canal se inscreva a qualquer dúvida sobre o aparelho da Blue deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo e conclusão final já tem dois meses que eu tô com esse aparelho mais até de dois meses que eu tô com esse aparelho e é um excelente custo benefício foi um excelente negócio vale a pena ainda mais agora com essa atualização pro Kit Kat tô com o celular super atual com o sistema operacional dos tops do mercado aí funcionando perfeitamente simplesmente show de bola valeu a pena ligado aí fui valeu valeu